Então eu vou fazer uma introdução rápida a algumas coisas da linguagem de programação LX Vou entrar num site que eu gosto muito chamado LX School, ele tem várias línguas, olha, ele já veio aqui, ele já viu que eu tô no Brasil, veio pro português ou é o browser que tá configurado, não sei, mas enfim, então aqui tem várias coisas, o que eu vou fazer, não, instalar o LX, não vou fazer aqui, eu só gosto de deixar um link que eu acho interessante, que é o, esse link aqui ensina como instalar o LX no Linux de uma forma que eu acho bem prática, mas voltando, então, olha, eu vou abrir o IEX, que é o LX Interativo, tô na versão 1.9.1, se a gente for olhar lá no GitHub do LX, digito errado, mas não tem problema, você vê que é a versão mais recente do LX, o José Valinho, o brasileiro que criou o LX, postou essa release em 18 de julho de 2019, então eu tô aqui com a versão mais recente do LX. Coisa básica que você tem que saber é que você tem vários tipos de dados básicos, então os números inteiros, tem os números reais ou de ponto flutuante, você tem as strings, entre aspas, você tem, mas vamos voltar lá no LX, desculpa, então ele fala dos inteiros, ponto flutuante, fala de outras formas de escrever números de ponto flutuante, os booleanos que tem a versão TRUE e FALSE, você tem os átomos, que é simplesmente dois pontos seguido por um string, claro que não faz sentido, somente uma sequência aleatória de caracteres, vamos colocar uma coisa como, por exemplo, quando você quer dizer que o nome de uma pessoa, não sei se o nome de uma pessoa é alguma coisa, você usa dois pontos de nome, dois pontos de idade, para marcar em algumas estruturas de dados, o que é que você tem. Você tem também uma série de funções que já vem com o LX, por exemplo, ah sim, esse tipo de estrutura de dados aqui, esse dois pontos de idade, é um átomo, então eu posso perguntar para o LX, exatom idade, sim, agora se eu colocar entre aspas, exatom idade, não, exatom número, não, então você tem também, eu acho que tem também um isInteger, tem também o isFloat, será que tem um isFloat, tem um dos três pontos zero quatro, você tem também um isString, opa, letra um isFloat, não tem um isString, então aqui está as Strings, as operações básicas de aritmética, soma, subtração, multiplicação, divisão, repare que quando eu divido dois números inteiros, o resultado vai ser um número com um ponto flutuante, se eu quiser, por exemplo, que a divisão de dois números inteiros retorne o número inteiro, aí eu uso o div, e claro, uma divisão de dois números inteiros que não tem as casas decimais vai ter um resto, então aqui tem, eu não gosto dessa forma aqui, eu prefiro essa aqui, então eu posso ter TRUE AND FALSE, vai retornar FALSE, TRUE AND TRUE, vai retornar TRUE, TRUE OR FALSE, vai retornar TRUE, e tem o NOT TRUE, é FALSE, NOT FALSE, é TRUE, que mais, ah, tem os operadores de comparação, então 12 é maior que 3, é TRUE, eu posso colocar assim, 12 é maior que 3 e 13 é maior que 3, verdadeiro, 12 é maior que 3 e 3 é maior que 3, FALSE, FALSE, porque esse primeiro aqui é verdadeiro e esse segundo é FALSE, você tem o maior, diferente, vou colocar um diferente aqui, 12 é diferente de 3, FALSE, e você tem dois iguais, duas formas de colocar o igual, 12 igual ou igual a 3, FALSE, 12 igual ou igual a 12, verdadeiro, 12 igual ou igual a 12.0, é verdadeiro, mas se eu quiser comparar usando o TIPO também, então vejam, 12 não é 3 iguais a 12.0, porque esse aqui é um inteiro e esse aqui é um número de ponto flutuante. eu acho que antes de entrar em interpolação e concatenação de string, eu acho que é importante entrar num conceito que é um pouco diferente para quem já conhece programação, um pouco diferente, mas é, eu vou supor que a pessoa não conheça outra linguagem de programação, então digamos assim, eu tenho, eu quero guardar em algum lugar o nome de uma pessoa, então nome, então vejam, eu estou dizendo aqui, olha, eu vou ter esse símbolo aqui, nome, veja que não tem os dois pontos antes de um átomo, e eu vou dizer nome igual a Adolfo, e aí eu pergunto para o Elixir, o que é que tem um nome? Adolfo. Agora eu posso chegar, vou complementar esse nome igual a Adolfo Gustavo, o que é que tem nome? Adolfo Gustavo. Então isso é muito parecido com uma atribuição de variáveis em outras linguagens, mas não é exatamente igual, eu só vou parar por aqui, porque agora eu vou, agora que eu, depois eu vou explicar mais essa questão, que na verdade esse operador igual aqui não é de igualdade, é de casamento de padrões, a gente vai explicar depois essa questão do casamento de padrões, mas o que é que ele me permite? se eu quiser, por exemplo, escrever um string assim, olá, vírgula, e aqui eu vou colocar o que quer que tenha em nome, aí ele colocou olá Adolfo Gustavo, agora eu vou colocar o nome e vou mudar, deixa só Adolfo novamente, e vou novamente colocar olá nome, agora veio somente olá Adolfo, se eu quiser colocar uma exclamação aqui, olá Adolfo. Então acho que para esse primeiro vídeo é o suficiente, só um teste, vamos ver se a gravação fica boa, e é isso, tchau.